Um artigo melhor, na verdade um excelente artigo, é o artigo de Goldman sobre a definição causal do conhecimento. Chega quase a conversar de tão bom que é o artigo. Teoria de causal do conhecimento. Isso é só para quem vai ler o artigo para facilitar um pouco a leitura. Eu fiz um breve resumo. Então, em um artigo que vale a pena ser lido, ele começa lembrando do problema de Gettier. Smith acredita que Jones possui um Ford. Afinal, ele pegou carona no Ford e Jones, sempre viu Jones com Ford e Jones sempre lhe pareceu uma pessoa sincera. Ele considera então a frase, Brown está em Barcelona. Isso vem do artigo original de Gettier. Brown está em Barcelona. E ele não tem justificação alguma para isso. Ele não sabe onde está Brown. Com isso ele faz uma aplicação. Jones possui um Ford ou Brown que está em Barcelona. Ele sabe que o primeiro disjunto é verdadeiro. O segundo pode ser falso, não tem importância. Uma disjunção, basta um disjunto ser verdadeiro para ser verdadeira. Então, isso aí é com certeza verdadeiro. Mas, na verdade, está tudo errado. O Ford de Jones é alugado. E Jones é um mentiroso compulsivo. Ele não possui Ford algum. E, quanto a Brown, por mero acaso, está em Barcelona. Então, é uma frase verdadeira. Ele tem... Smith tem uma boa justificação. É uma frase verdadeira. E ele acredita nisso. Portanto, segundo a definição tradicional, deveria ter conhecimento. Mas, Smith, na verdade, não conhece três. Não tem conhecimento de três. E nem de que Jones possui um Ford. Então, aqui, Smith tem uma crença verdadeira justificada sem ter conhecimento. Ok. Um contra-exemplo do tipo Getier, a definição tradicional. Agora, Goldman nota que faz P. O que faz P verdadeiro é o fato de Brown estar em Barcelona. Mas, esse fato, não tem nada a ver com a crença de Smith em P. Posto que não há nenhuma conexão causal entre Brown estar em Barcelona e a crença de Smith em P. Vejam só. O que produz o problema de Getier é a falta de conexão causal entre a evidência justificacional e a verdade P. Falta da conexão causal adequada. Daí o apelo à teoria causal do conhecimento. Tem que ser uma crença verdadeira, adequadamente causada. Uma conexão causal correta. Se Smith acreditasse em P com base em ter lido uma carta de Brown enviada de Barcelona, aqui a conexão causal estaria sendo dada. Porque Brown escreve a carta, causa isso. A carta é mandada pelo correio causalmente. E, causalmente, ela produz as cognições no cérebro de Smith quando ele a lê. Então, Goldman quer adicionar a definição causal, um requerimento causal, que possa resolver o problema de Getier. Ele considera, então, vários casos. O caso mais simples é o conhecimento perceptual. E aqui ele apela à teoria de Grasse de que se S vê um vaso diante de si, deve haver uma conexão causal entre o vaso e S. E a pessoa S. Claro, se eu vejo esses objetos no computador, eles estão causando a minha percepção visual deles. E a minha cognição de que há um desenho, um vaso de flores, etc. Então, quando vemos uma imagem holográfica de um vaso de flores, e há um vaso de flores real por trás da imagem, não estamos realmente vendo um vaso de flores. É isso, é um caso. Por que dizemos isso? Se pergunta Goldman. Ora, porque a causa da nossa impressão visual não é o vaso de flores real. Claro que se alguém nos disser que há um vaso de flores por trás, nós teremos um ancestral causal, um processo causal mais complicado, que irá conduzir a nossa cognição de que estamos diante de um vaso de flores. Quer dizer, a maneira pela qual causalmente nós temos conhecimento não será perceptual, mas será indireta através de outros, mas também será causal. E ele assume que o processo perceptual é do tipo não inferencial. Mas não nos assegura disso quando se trata de reconhecer um Picasso, por exemplo. Aí parece que existem outras cognições atuando. O processo causal deve ser bem mais complicado e indireto. Eu tenho que reconhecer outros Picassos ou ter outras informações. Outro caso é o da memória. Relembrar é um processo causal. Ele considera o caso de alguém que lembra, esquece e depois é relembrado do fato por outra pessoa. Claro, muito do nosso conhecimento é inferencial. Que S sabe por inferência não implica que S passou por um processo explícito de raciocínio. Existem inferências implícitas. Por exemplo, eu ouço o som do corpo de bombeiro e concluo, deve haver fogo na redondeza, mas eu não precisei pensar isso. É uma inferência implícita. Mas, inferências seriam causais? É uma causação na mente, no raciocínio. Por que não? Então, ele também considera o caso da lava sólida, encontrada num certo lugar, que causa a conclusão de que um vulcão explodiu nessa região no passado, encontrada uma lava sólida em um certo lugar. Digamos que alguém remova a lava, que mais tarde coloque a outra lava no mesmo local, para dar a impressão de que uma pessoa passa e conclui que realmente um vulcão explodiu nessa região há muitos milhares, milhões talvez de anos. Mas só que essa lava não é causada pelo vulcão. Embora seja verdadeiro o fato de que um vulcão aqui explodiu. Então, é verdadeiro, mas não é conhecimento, porque não é causal nesse caso. Aqui é um caso do tipo Goetie, na verdade. Há, é claro, relações inferenciais, que ele acredita também serem causais. Mas ele não pretende fazer repousar a sua tese nessa ideia, mas é bastante razoável. Davidson defendeu algo assim. É que o raciocínio se dá de forma causal. Então, ele considera o caso do conhecimento testemunhal a seguir. P causa a pessoa T em acreditar em P. A crença de T em P faz com que T afirme P. A pessoa S ouve essa exceção e passa a crer em P. Há aqui uma contínua cadeia causal conectando percepção, crença da testemunha, depois da transmissão verbal da crença, que é causal, e cognição causal. E outros elementos, como a sinceridade, são os elementos paralelos que devem ser incluídos, de modo que haja convicção por parte de S. Agora, digamos que em um jornal alguém reporte P, mas por um erro de impressão aparece no P. A pessoa que lê, no entanto, não percebe e não entende, não percebe o não e entende que P. Ela sabe que P? Não. Mas, é verdadeiro, ela crê que P. Ela tem uma justificação. Ela leu no jornal. É um caso do tipo que T. Agora, a cadeia causal aqui foi obliterada de alguma forma. A reconstrução da cadeia causal não deve conter nenhum engano. Embora a pessoa precise reconstruir a cadeia causal, trata-se, no entanto, de uma reconstrução restrita aos principais elos. Isso é importante. É impossível reconstruir uma cadeia causal em todos os seus detalhes. O mundo, nós estamos no mar causal, no oceano causal. Mas, nós podemos encontrar os principais elos. Outro ponto importante é que, embora a análise demande que haja uma conexão causal entre P e a crença de S em P, ela não exige que P seja a causa, a crença de S em P. É, a causa pode ser outra. Alguém me lembrou. E me lembrou daquilo que eu tinha já na memória e tinha esquecido. Me fez recordar de algo. Isso pode ser a causa principal, mas existe a conexão causal com o fato de que produziu a minha memória. É essa que importa. Então, tem que encontrar a conexão causal certa. O problema é que parece que essa conexão causal, eu diria, fugindo do argumento dele, parece que é aquela que corresponde à justificação, de modo que você acaba apelando para a justificação, justificação usual, ou uma outra justificação que seja externa. É, o problema é que eu pessoalmente vejo nisso. Conhecimento do futuro. No domingo, T conta a S, R. Ele vai, ele tem intenção de ir a segunda, a cidade, que é Q, segunda-feira a cidade. No domingo, S já sabe P. T irá à cidade na segunda. É verdadeiro, ele tem uma boa justificação, a QT é muito confiável e ele acredita nisso. Mas é um caso do tipo Guettier. Por quê? É que, na verdade, decidiu não ir à cidade, mas ele foi raptado por bandidos que o levaram à força, à cidade, para pegar o dinheiro. Bom, então, é verdadeiro, mas, só que a conexão causal de essa é uma conexão causal que foi interrompida, não é uma conexão causal real. O fato de que T diz que tinha intenção, que T é confiável, intenção de ir à cidade, isso aí não é o que causou ele à cidade, ele foi raptado, é isso que causou. Então, também se aplica a acontecimentos futuros. Eu sei que ontem à noite saiu fumaça da chaminé de minha casa. Eu sei disso porque fiz fogo na lareira. Isso aí é um acontecimento passado. Mas eu sei sem ter... Ou que hoje à noite irá sair fogo... Bom, mas a fumaça não é um fator causal da minha crença, é isso que ele quer dizer. O fator causal é que eu sei que o fator causal foi o fogo e eu sei que o fogo causa a fumaça. Então, esse é um outro tipo de conexão. Eu sei que... Isso aqui é um acontecimento passado. Eu sei que ontem à noite saiu fumaça da chaminé da minha casa. Então, eu sei que eu fiz... Eu sei disso porque eu fiz fogo na lareira. Então, não foi a fumaça o fator causal, embora da minha crença. Mas esse seria o fator causal mais direto se fosse de dia, por exemplo, eu pudesse ver a fumaça saindo. Eles examinam, então, o caso do Ford. Smith crê que, um, Jones tem um Ford. Mas ele tinha até ontem. Hoje, ele vendeu o Ford e comprou um Volkswagen. É um velho exemplo. Mas, por uma grande sorte, ele ganhou hoje um Ford na loteria, tornando-se, portanto, um feliz possuidor de dois carros. O Volkswagen e o Ford e o Ford novo. Mas Smith não sabe, então, que Jones hoje tem um Ford. Por quê? Porque a cadeia causal esperada não existe. Não foi o fato de ele estar andando o Ford ontem, antes de ontem, em todos esses anos, que determinou a sua... Quer dizer, foi isso que determinou a sua crença, mas isso não é a fonte causal esperada. A fonte causal teria sido se Smith soubesse que, hoje, ele já vendeu o Ford de ontem, comprou um Volkswagen e, o mais importante, ele possui, ele ganhou na loteria um Ford. Então, outra variação do exemplo de Lerner e outros, encontra a contraposição de Clark, de que a evidência não pode ser falsa. Smith acredita que alguém no meu escritório possui o Ford com base em... A, Jones possui o Ford, B, ele trabalha no meu escritório, C, Brown possui o Ford e Brown trabalha no meu escritório. Suponha que C seja falso. Smith tem, pois, um fundamento meio falso para o que acredita. C ou D é falso. Mas, a conjunção de A e B é verdadeira e constitui causação suficiente para a conclusão de que alguém no escritório de Smith possui um Ford, se A e B forem falsos. Digamos dizer que nós tenhamos 17 assunções de background, e uma delas seja falsa. Não importa, as outras 16 foram suficientes para justificar, são suficientemente fortes no todo. E as cadeias causais misturadas com inferências não deixam de ser cadeias causais. Eu inferi que havia fumaça ontem, o chaminé da minha casa com base em uma causa. Então, a cadeia causal é ligada a uma inferência. Então, mesmo que seja obviamente causal e não tão obviamente causal, na medida em que está misturada com inferência, é causal. Mas, você pode ter toda a forma mais complicada de cadeia causal. O princípio é, se X está logicamente relacionado a Y, e X é causa de Z, então Y é causa de Z. Exemplo, se o fato R causa a crença de S em P, e o fato S causa a crença de S em Q, então ambos os causam a crença de S em P e Q. Bom, nada está. E também ele fala de fatos universais que podem ser, ele acha, causas. O fato é que todo homem mortal, logicamente relacionado, é enunciado que João é marco mortal, José é mortal, Sócrates é mortal, Maria é mortal, etc. A relação lógica justifica aqui a relação causal. Nesse ponto, depois disso, o Goldman anuncia de sua definição causal de conhecimento. S sabe que P, sem somente ser, o fato de que P é causalmente conectado de uma forma apropriada com a crença de S, o fato de que P é causalmente conectado de uma forma apropriada com a crença de S em P. O problema aí está no que é o apropriado. Então, essa está a definição. Essa é a definição causal de conhecimento. S sabe que P, o fato de que P é causalmente conectado de uma forma apropriada com a crença de S em P. Na verdade, de P. Aí seleciona que entre as formas apropriadas de produzir conhecimento de P se encontra percepção, memória causal nos dois modelos apresentados no artigo dele e a combinação dos modelos. E ele nota que a sua análise é mais forte do que a análise tradicional ao incluir o requerimento de causalidade e reconstrução correta. Isso lhe permite circundar contra exemplos do tipo Ketier. B. Mas a sua análise é mais fraca ao não incluir o requerimento de que o conhecedor precise ser capaz de justificar ou oferecer evidência ou razão. Mas isso também é bom, porque em muitos casos as pessoas têm conhecimento, mas não são capazes de oferecer justificação. Estamos aqui entrando no externalismo epistemológico. Por exemplo, Goldman se recorda de que Lincoln nasceu em 1908. Nós nos recordamos de que Cabral descobriu o Brasil. ele aprendeu isso em alguma enciclopédia, nós em algum livro escolar, ou o que for. Mas nós sabemos que o requerimento causal está sendo satisfeito. Eu sei, outros sabem acerca de mim, mas eu não preciso saber justificar. Então, muito do que conhecemos, por lembrança, por recordação, nós não sabemos justificar. E se fosse exigido que a pessoa fosse capaz de apresentar uma justificação explícita para tudo aquilo que ela sabe, nosso conhecimento seria drasticamente reduzido. Então, a justificação parece ser aqui, parece que não é o que é importante, mas a causa seria o que é importante. Mas a causa não está sendo causa adequada, não está sendo, também não é explicado, nem sei qual foi a causa. Então, são os limites da teoria causal também, que são semelhantes aos limites da teoria justificacional, internalista ou externalista. Então, ele não pretende dizer, em conclusão, fazer uma análise do significado de saber ou eu sei que pê, mas apenas das condições de verdade. Condições de verdade de eu sei que pê. Ele anota que nem sempre é a mesma coisa. A condição de verdade devia ser um jogo de futebol, é ter feito mais gols que o time adversário. Mas uma pessoa que nunca, nunca, não sabe o que é um jogo, ela pode saber a condição de verdade, no entanto, sem entender essa frase suficientemente. Porque o significado de vencer um jogo é atingir o objetivo presumido em jogá-lo. Pode também não saber o que é um jogo, exatamente. Pode saber o que é uma criança, pode saber o que ganhou, por quê? Porque teve mais pontos, mais gols, mas ela não sabe essas palavras. Mas, é uma pessoa que pode entender um, sem entender dois, e não saber o significado de ganhar em geral, diz ele. Mas, parece que a condição de verdade aqui, selecionada, é parte do significado. Não é o total da verificação, ou dos diferentes modos de verificação, que poderiam conter algo, como a pessoa precisa saber o que é um jogo, o que é ganhar. Daí, que a ideia de que o significado da sentença assertiva é o modo de verificação, não é uma ideia tão ruim assim. Eu tenho uma porção de objeções, as objeções feitas a ela, mostrando que elas são falsas. Elas são inadequadas, insuficientes, são interpretações posteriores ao que Friedenstein inicialmente tinha sugerido. E, se você interpreta erroneamente o que seja a verificação, e você falseia isso através de uma objeção, você não falseou a ideia de verificação. E eu acho que essa ideia adequadamente considerada pode ser melhor desenvolvida. Mas, voltando à questão, fazer mais gols, é pelo menos parte do objetivo presumido em vencer um jogo de futebol. Então, um está incluído em dois. Ainda um problema do conhecimento da própria mente. Goldman crê que hajam crenças sobre estados mentais claramente distintas desses estados. Estarão causalmente conectadas com eles. Talvez justificacionalmente. Segundo, mas há estados mentais que parecem não se distinguir de suas próprias crenças. Por exemplo, meu estar com dor e minha crença de que eu estou com dor parece que são coisas dificilmente distinguíveis entre si. Em condições normais. Então, aqui não haveria uma relação causal porque esse é um caso degenerado ou limite da conexão causal do mesmo modo que o zero é um número degenerado ou limite. Nota ele. Ainda a condição de verdade não pode ser confundida com condições de verificação. Nota ele justamente para selecionar sua condição de verdade. Ele não quer analisar as condições factuais específicas para saber se essa sabe certa proposição. Por exemplo, se eu estou me recordando de algo que realmente aconteceu nesse caso particular. Ele está, então, desafiando a concepção tradicional de conhecimento segundo a qual saber a questão de lógica e justificação e não de condições causais ou genéticas. O que ele prova, a meu ver, é que o elemento causal não pode estar faltando. Mas ele não demonstra que o elemento causal não é encontrado através da justificação interna ou externa. Aí você vai encontrar os erros causais analisando a justificação objetivamente do ponto de vista como concreto físico, material, externo. Então, é isso. É um artigo imaginativo excelente. É isso aí. Isso aí é o vulcão ozono.